Eu vou colocar que o Motta é o comentarista da Jovem Pan. Olha a fala dele aí, o que ele diz. Essas entidades não representam o eleitor. Joga. É cansativo ter que repetir mais uma vez que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Amanda, mais uma vez, incorre nessa falácia. O que está comprovado, por exemplo, é que um hacker invadiu o sistema eleitoral e ficou lá dentro oito meses. Não sei se vocês lembram que os logs do sistema foram misteriosamente apagados. Olha, para quem trabalha em tecnologia, essa história é até cômica. Essa tática também de trazer entidades da sociedade civil é um truque velho manjadíssimo. Essas entidades da sociedade civil não representam o eleitor, não fica muito claro quem elas representam. O que a gente pode saber, o que a gente pode constatar é isso. Nem essas entidades, nem a OAB falaram nada quando o ministro do STF convocou embaixadores para pedir a confiança no sistema eleitoral. Ora, consulta a Constituição. O artigo 84, o relacionamento com países estrangeiros é exclusivo do presidente da República. Júnior Castro Alves, essa nota da Embaixada dos Estados Unidos e também a fala do comentarista dizendo que o hacker ficou lá passeando nove meses dentro do TSE. Queria que você falasse. Eu acho que uma coisa que não pode ser negociável, Zé, é a soberania de um país. Acho que os Estados Unidos, eu tenho uma admiração por aquele país, principalmente pelo patriotismo, mas me adaptar com falar a respeito das eleições aqui, eu não concordo. E uma das coisas que o comentarista falou, realmente, essas instituições, elas não representam a sociedade brasileira, na sua grande parte. E mais além, se os Estados Unidos utilizassem a urna eletrônica, até que eu ficava calado, mas nem isso eles querem utilizar.